5 Macaquinhos 3 Macaquinhos 2 Macaquinhos pulando na cama 1 caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ela lhe aconselhou Nada de macacos assaltar no colchão 2 Macaquinhos pulando na cama 1 caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ela lhe aconselhou Nada de macacos assaltar no colchão Nada de macacos assaltar no colchão Nada de macacos assaltar no colchão 1 Macaquinhos pulando na cama 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 Assaltar no colchão Uh, uh, nada de macacos Uh, uh, nada de macacos Uh, uh, nada de macacos Assaltar no colchão